O Open Day é a oportunidade de trazer ao escritório aqueles que vão ser os futuros estagiários da Abreu Advogados. Acho que para eles começa a ser o primeiro contacto com o mercado de trabalho e, portanto, ter a oportunidade de vir à sociedade de advogados, ver como é que nós trabalhamos, conhecer as instalações e depois ter a oportunidade de falar, de escrever perguntas. Eu acho que é uma mais-valia para eles e que nós entendemos também como uma mais-valia para nós. A Abreu é uma das maiores, tem uma reputação incomparável, por isso gostava que fosse o primeiro passo. As minhas expectativas são conhecer as pessoas, conhecer o local, enfim, é uma oportunidade que não podia deixar passar. Estou à espera de saber um bocadinho como é que é o programa de estágios profissionais, porque agora estou a acabar o curso e quero saber mais ou menos como é que é, quantas áreas é que costuma abranger. A verdade é que vou acabar o meu mestrado aqui há um ano e adorava trabalhar numa sociedade tão prestigiada como é a Abreu e, portanto, venho conhecer um bocadinho como é que é e também apresentar-me. Acho isto importantíssimo, é uma oportunidade gigante para os que estão a começar agora, que se querem integrar no mundo do trabalho. Foi uma excelente carta de apresentação desta sociedade de advogados. Tivemos a fazer um teste de polígrafo sobre alguns dos mitos que existem à volta das sociedades e do trabalho de trabalho em sociedades. Permitiu realmente esclarecer-nos muito e com experiências pessoais e de quem realmente sabe que não é tão assim como nós pensamos. Uma pessoa, quando vem em uma sociedade de advogados, espera um certo formalismo, uma certa forma de tratamento e realmente foi completamente diferente daquilo que estávamos à espera. Nota-se que o espírito de interajuda e de união é muito forte e isso é bastante acolhedor para qualquer pessoa que esteja interessada em estagiar aqui.